Que fato eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda De todas as amigas, sua sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a nós se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a nós se amar Ah, vai ter que descer, descer, que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, descer, que eu vou aguentar O que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda De todas as amigas, sua sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a nós se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a nós se amar Ah, vai ter que descer, descer, que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, descer, que eu vou aguentar E as estrelas acompanham a nós se machucar Eu acabei de ser Diretamente, restante lá do fã Só que tu mais linda ainda De todas as amigas, sua sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Ah, 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 ah